A primeira nota que os verdes querem deixar sobre esta proposta que o Governo nos apresenta para a discussão, nesta espécie de recaustagem que o Governo fez ao diploma que o Tribunal Constitucional chumbou, é que o Governo, em vez de se empenhar, em vez de canalizar esforços para a criação de postos de trabalho, volta a insistir na sua aposta de facilitar os despedimentos. Esta proposta é assim mais uma peça na estratégia do Governo em promover o despedimento, em convidar as entidades patronais a despedir. Numa altura em que o desemprego atinge números absolutamente traumáticos, o Governo volta a ajudar à festa, volta a fazer mais um jeito às entidades patronais, volta a contribuir para aumentar o desemprego. É mais um passo na longa caminhada que o Governo pretende fazer contra quem trabalha. Uma caminhada que começou quando o Governo fragilizou a contratação coletiva, que continuou quando o Governo colocou nas mãos da entidade patronal a faculdade de decidir, quando se está presente, a justa causa para despedir. E que prosseguiu quando o Governo reduziu o valor das indemnizações em caso de despedimento, num claro apelo ou convite às entidades patronais para despedir. Ora, este conjunto de favores às entidades patronais surge completamente ao arrepio das necessidades do país e pretende estabelecer em Portugal um modelo de relações laborais com base na liberalização dos despedimentos, nos baixos salários e em vínculos de trabalho crescentemente precários, mesmo à medida dos interesses das entidades patronais. Nesta proposta, o Governo volta a insistir em critérios de natureza subjetiva em função dos interesses das empresas e ignorando completamente os trabalhadores e que assenta numa excessiva margem de discricionalidade ao dispor dos patrões. Os critérios que o Governo escolheu para o despedimento por extinção do posto de trabalho parece mesmo que foram feitos por encomenda. A pior avaliação de desempenho surge logo no topo da hierarquia. E certamente não é por acaso. Aqui o Governo bem sabe que este critério é o que permite uma maior arbitrariedade na escolha do trabalhador para despedir. O Governo permite desta forma despedimentos arbitrários e, ainda por cima, sem controle judicial. Quanto ao critério das habilitações académicas e profissionais, trata-se de um critério de natureza exclusivamente pessoal do trabalhador e vem permitir dar a volta à proibição constitucional do respeito do despedimento sem justa causa, mesmo que em confronto com a garantia constitucional da não discriminação. O critério da honorisidade reflete, de facto, a continuação da política do Governo da prática dos baixos salários, o que não nos surpreende, porque, de facto, é mesmo isso que o Governo pretende. Para concluir, dizer apenas que esta proposta de lei é uma autêntica vergonha. Reduz o Governo a um moço de recados das entidades patronais e, sobretudo, do FMI e, com esta proposta, o Governo quer transformar o emprego numa dádiva de gratidão hospitais.